Um salve para a galera que acompanha o canal C3N, aqui é Renan Rangel trazendo mais um vídeo para vocês aqui pessoal. Vamos matar a saudade da TV Colosso. Para quem viveu os anos 90, a coisa mais gostosa que tinha naquele dia chuvoso, levantar da cama de pijama, enrolado na coberta e ir para a sala acompanhar a TV Colosso. E a apresentadora mais cobiçada da época, sem dúvida nenhuma, era Priscila. Pri Pri, minha única preocupação na vida és você. Quero protegê-la contra as ameaças. Proteger? E quem não se lembra do cachorro mais mentiroso da época? Acredite, se puder. Olá amiguinhos, hoje nós vamos falar do nascimento do samba. Como vocês sabem, o samba nasceu na Nova Zelândia e foi inventado pelo meu tataravô, o Pagodinho Palladium, que inventou não só o samba, mas também a escola de samba. E inventou também a autoescola de samba, onde o cachorro aprende a dirigir carro alegórico. Puxa vida, eu não sabia que o samba nasceu na Nova Zelândia. Ah, nem eu. Quanto é a coisa que a gente aprende vendo Acredite, se puder? Quem quer aprender o quê? Isso aqui é mais uma casqueta do Jack Apalladium. Eu não acredito em nada do que ele tem. O sucesso foi tanto, pessoal, que saiu vários itens da TV Colosso, como discos, trilhas sonoras, bonecos, revistinhas em quadrinhos e até um jogo do Master System. E agora vamos relembrar as chamadas dos desenhos, cada desenho top. TV Colosso, acorde na companhia dos novos astros da TV, bonecos super espertos e os desenhos que têm tudo a ver com a garotada. Você não vai largar esse osso. Onde está o Wally? Agora na TV, o grande sucesso dos livros. Tasmania, o monstrinho do barulho. Widget, ecologia e muito humor. Steve e Hércules, um cão e um gato que vivem como cão e gato. Aventuras inéditas das tartarugas ninja e Capitão Planeta. E ainda, Mickey e Donald e Popeye. TV Colosso, a garotada não vai largar esse osso. Estreia amanhã, oito da manhã. Mr. Bogos, um carinha que vive aprontando todas. E Macaulay Culkin, o ato de Esqueceram de Mim, agora em desenho animado. Perdido nas estrelas, a partir desta segunda, na TV Colosso. Oferecimento Frutili, uma louca diversão. Adociu, o adoçante número um do Brasil. McDonald's. Frisco, Frisco da Arisco é muito mais refresco. Amanhã, você vai curtir pra valer e se amarrar nos desenhos da TV Colosso. Esquadrão Marti, Super Mario Brothers, Animaniacs, As Aventuras de Corey, Itzy, A Aranha Maluca, Tiny Toon, Pantera Cor-de-Rosa. Mickey e Donald, Darkwing Duck. E muita ação com Power Rangers. TV Colosso, amanhã, a partir das oito da manhã. Globo e você, tudo a ver. Eles estão sempre prontos para defender a paz no universo. Power Rangers, daqui a pouco, na TV Colosso. Mara, ainda mais a garotada, tem a estreia de novos desenhos. Sonic, uma criaturinha super-veloz, afrontando todas. Carmen Sandiego, uma mulher cheia de truques, vivendo perigosas aventuras. E os piratas, um jovem príncipe, encarando os maiores desafios. Amanhã, a partir das oito da manhã, na TV Colosso. E a gente assistia desenho até na hora do almoço. Até esse carinha aparecer, hein, pessoal. Que saudade, que época boa, hein. Pra quem já é inscrito, deixa aquele gostei. Quem ainda não é inscrito, só clicar no botãozinho vermelho. E seja bem-vindo aqui ao canal C3N. Valeu mesmo, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!